A fidelidade é um dos valores que estão se perdendo em nossa sociedade. Você já deve ter ouvido inúmeras histórias de quem tem vivido justamente assim. Hoje, mais do que nunca, precisamos ser fiéis em nossos propósitos e em nossos relacionamentos, principalmente com Deus. Seja fiel em todos os seus caminhos e receba grandes bênçãos do Senhor. Conheça mais sobre o projeto e acesse Adventistas.org barra 10 dias A fidelidade é um dos valores que estão se perdendo.